Oi pessoal, essa semana da nossa pílula dermatoscópica eu vou falar sobre um caso de uma paciente com múltiplas lesões em área foto exposta. Eu aposto que você também tem um paciente assim, múltiplas ceratose actínica, ceratose seborreicas hipopigmentadas. A dúvida é quando biopsiar essas lesões? Quando desconfiar que uma lesão como essa não é mais uma ceratose actínica e sim uma doença de bowel, um in situ, um sec invasivo? Quando pensar numa lesão diferente? Bom, na minha paciente a lesão ela estava um pouco mais dolorida, uma casquinha mais friável, a própria paciente já veio com uma queixa de que aquela lesão realmente já estava incomodando um pouquinho mais. E aí é claro que eu fiz dermatoscopia nessa lesão. A dermatoscopia mostrava-se em uma área de ceratose muito pronunciada, já esperada, pensando em ceratose actínica. E a gente vê que quando a ceratose actínica ou o bowel ou o espino in situ, você tem a ceratina misturada com a hemociderina, misturada com sangue, ela começa a ficar mais alaranjada, que é o que a gente vê, mas ainda preservando esse aspecto branco da ceratina. Mas é claro que nesse caso chama muita atenção a presença já dos vasos. Então, nesse tipo de lesão eritematosa com a ceratina, mas que a gente consegue visualizar não só vaso só em ponto, mas um vaso um pouco maior, mais gordinho, mais em clóbulo, começar a pensar que essa lesão já não é mais só uma ceratose actínica. Foi feito então um shaving que trataria a lesão se, por exemplo, fosse só uma ceratose actínica e o diagnóstico foi sim um bowel. Então, fiz um shaving, cauterizei a base da lesão e a paciente foi tratada. Lembrando que a paciente tinha múltiplas lesões. A diferença, então, quando a gente faz dermatoscopia em múltiplas lesões numa paciente como essa, que tem múltiplas lesões, a gente vê que comparativamente a gente consegue escolher a lesão ideal. Essa, por exemplo, com certeza é uma ceratose actínica grau 3. Era isso. Essa é a nossa pílula de hoje e até semana que vem.